Hoje o assunto é sério, talvez mais do que nunca até, porque como o cerco se fecha cada vez mais, a situação vem sendo sempre pior do que a anterior. Os abusos de poder sem precedentes que nós estamos presenciando sinceramente nos deixam bem assustados. Quando a gente ficou sabendo sobre a punição do TSE sobre o canal Te Atualizei da Bárbara, na verdade a gente ficou apavorado, porque eles realmente estão conseguindo cumprir o objetivo deles, que é nos sufocar financeiramente e nos intimidar para que a gente pare. Influenciadores têm sido alvo do circo da CPI, que já pediram a quebra do sigilo bancário até do Brasil Paralelo, por exemplo, e agora começam a investigar outros influenciadores, então estamos nos tornando alvo da CPI, do TSE, do STF, pelo crime de discordar. O crime é pensar diferente, é questionar, você não pode questionar. E se eles fazem isso com pessoas que têm influência, milhares, milhões de seguidores, o que vai impedir eles de calar a sua boca, a sua voz aí sozinho do outro lado, hein? Você percebe o precedente gravíssimo? O sufocamento financeiro é uma estratégia sensacional, porque se a gente tiver que parar de criar conteúdo para correr atrás de outras formas de ganhar o pão, eles conseguiram efetivamente nos calar. Mas tem uma coisa que eles não estão levando em consideração, é que nunca foi por dinheiro. O canal Hipócritas tem sete anos e por uns cinco, pelo menos, eu não ganhei nenhum centavo para fazer o que eu faço. Pelo contrário, eu só investi tempo, dinheiro, intelecto, para denunciar esses bostas que ganham salários astronômicos e comandam um sistema podre de corrupção, de favores políticos e tem a cara de pau de fazer com que pessoas como nós ou como a Bárbara, que por muito tempo não ganhamos nada das plataformas, voltemos a não ganhar nada. Mas assim, não tem problema. Se eu tiver que voltar a trabalhar como recepcionista do pronto-socorro, que eu só consegui ter segurança para deixar de ser há três meses apenas, ou Augusto voltar a trabalhar de Uber, bora, vambora. Para a gente parar, vocês vão ter que prender a gente ou matar. Graças a Deus, nós estamos caminhando para muito em breve não depender mais dessas big tech cheias de armadilhas, de boicote, de militância progressista disfarçada, de padrões da comunidade. E como que nós não vamos mais depender delas? Já está no ar a nossa própria plataforma, com todo o conteúdo que tem nas outras redes, mais uma série de conteúdos inéditos exclusivos que estarão disponíveis a partir e no decorrer do mês de setembro e dali por diante. A gente tem certeza que a gente pode contar com vocês, porque mesmo sem a gente ter colocado conteúdo nenhum lá, a gente já tem contado com centenas de assinantes. E agora está mais próximo do que nunca, e a inauguração, entre aspas, da plataforma vai ser marcada pelo lançamento do nosso novo teatro Pandemônio. Você já deve imaginar do que se trata, o que está vindo por aí. Vai ser em setembro. E esse é um dos conteúdos exclusivos para assinantes da plataforma. Se você curte o nosso trabalho, se você se sente representado por ele de alguma forma e acha que pode contribuir, recebendo de forma conteúdo exclusivo e de qualidade, se torne um assinante da plataforma Hipócritas. Você pode escolher a opção que mais se encaixa para você, que fica melhor para você. Todo o apoio será muito bem-vindo e vai nos ajudar a continuar tendo voz e representando, quem sabe, também a sua voz. Eu termino o meu convite para você parafraseando Rei Leônidas no filme 300. O mundo saberá que homens livres lutaram contra um tirano. Eu sou livre. E você? Pessoal, eu só voltei depois da nossa vinheta para mostrar isso aqui para vocês. Aqui, ó. Eu quero mostrar para não aparecer o número de processo e tal. No meio tempo que nós escrevíamos esse texto, o que nós gravávamos esse texto para vocês, com essa ideia de vocês estarem nos apoiando, porque é muito difícil estar sozinho, nós recebemos mais um processo. É difícil, mas a gente espera que vocês estejam junto com o canal Hipóptas, ajudando para que nós possamos sim manter, não só com a gente, com a Bárbara, com todos, para continuar mantendo a nossa voz sempre livre, tá bom? Contamos com vocês, tá? Tchau, tchau.